Para quem não entende do assunto, olhar para esses eucaliptos, depois ver esse plantio de soja. E por último, olhar o gado pode não ter ideia de como eles estão integrados, ou melhor dizendo, que fazem parte de um sistema de produção e trabalham juntos, um para melhorar o outro. Esse é o trabalho da ILPF, que significa Integração, Lavoura, Pecuária e Floresta. A sigla significa que dentro do mesmo espaço eu consigo produzir grãos, proteína animal e madeira, intensificando a produção, produzindo mais no mesmo espaço. Esse produtor comprova os benefícios desse tipo de integração. Ele pratica esse sistema há oito anos e conta que além das vantagens que o uso mais eficiente dos seus recursos proporciona, ele aprendeu a gerir melhor o seu negócio. Ela me ajudou a enxergar a minha propriedade como uma empresa, porque foi a agricultura que me fez, que me ensinou a gestão da propriedade. E a pecuária não enxergava dessa forma, ou eu não fazia a gestão propriamente dita. A Cocamar trabalha com o sistema de integração, lavoura, pecuária e floresta há mais de 20 anos, sendo uma das pioneiras do Brasil. E é nesse sistema que é possível promover uma melhor produtividade da pecuária por meio da agricultura. Eu trabalhava até então, antes do soja, com uma lotação de aproximadamente 1,2, 1,3 animais por alqueire. E com a vinda do soja, eu ganhei uma pastagem de inverno que até então eu não tinha. E a minha lotação hoje está próximo de 8, 9, até 10 cabeças por alqueire. Pô, melhorou bastante. Eu intensifico muito a produção, trago mais rentabilidade e diversifico a propriedade, reduzindo os riscos, principalmente dos pecuaristas na região de Umarama e Porã, que são regiões onde tem vastas áreas de pastagens degradadas. E aí E aí Obrigado.